Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, vamos lá dar mais uma olhada em mais um vídeo do FIFA 23. Dessa vez, Inside Match Day Experience. Mais uma vez, eu estou interessado apenas na gameplay. Então, vamos ficar atentos aqui em todos os lances e, é claro, torcer para que o jogo tenha melhorado. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva aqui, porque a gente continua trazendo esse tipo de conteúdo. Não esquece de deixar o like se você gostar do vídeo, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. Se for comprar um PC, dá uma olhada na nossa planilha lá do AliExpress. Também entra no nosso grupo do Telegram. E se você for comprar um console de nova geração, Amazon, Playstation 5, está disponível lá a mídia física. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá para mais um vídeo do FIFA 23 aqui no canal. Então, vamos lá, pessoal. Mbappé. FIFA 23 terá a grama mais incrível da história do futebol, dos jogos de futebol. Olha o Mbappé aí, mais uma vez o Mbappé. A gente não aguenta mais ver a cara do Mbappé, né? Cabeçada terrível do FIFA. Vamos dar uma olhada nesses lances aqui. Cruzamento, primeiro. Caraca, o jogador no FIFA, ele cruza sem dar impulso, ele chuta sem dar impulso. Olha só esse cruzamento aqui dele. Já começa assim, né, mano? Não vou reclamar. Prometo que eu não vou reclamar muito nesse vídeo, ó. Olha lá. E ele bate na bola como se fosse um ataque. A perna dele fosse um taco de golfe. Esse chute rasteiro aí já foi maneiro, né? Um grama mais incrível da história. Ó, os contatos tão maneiros, né? Ó, essa dividida aí foi maneiro, ó. Maneiro, né? Caraca, ele é muito tosco, cara. É difícil, é difícil. Sério, porque tipo assim, parece que toda jogada vai ser maneira. O cara cruza a bola. Eu sou chato pra caralho, eu sei, mas olha só. Ó, ó. O M vai deixar passar. M vai deixar passar a bola. Esse cara aqui vai escorar pra ele. Só que o cara, em vez de escorar... E sei lá, talvez ficar olhando pra jogada, o cara vai escorar e o cara vai girar pra trás. Quer ver? Olha só. Ó. Olha lá, vai escorar, ó. Só ele escorar e ficar olhando a jogada. É só isso que ele precisa fazer. Pra jogada ficar maneira. E o árbitro é uma mulher, né? Tudo bem que tem essa porra, né? Mas FIFA é uma foda, né? Ó. Olha lá, tocou. Olha lá, olha lá o que ele vai fazer. Ele vira o corpo dele e vira pra trás, mas a cabeça dele tá virada pra jogada ainda. Olha lá. Sensacional, né? Olha o Mbappé aí. Vamos lá. Vamos analisar essa jogada. A ambientação do jogo tá muito bonita, né? Como a gente já falou aqui em todos os vídeos. Realmente tá... Tá bem maneiro. Caralho, zagueirão burro pra caralho. Esse aqui eles botam na dificuldade mais difícil, ó. Zagueirão, carangueja. Ah, foda, né? Zagueirão, caranguejada, monstro, ó. Caranguejada em todas as direções aí. Sai correndo igual maluco. Foda. Você pode vir todo mundo por aqui. Mas esse aqui é por conta de dificuldade mesmo, que é merda. Carangueja de novo, carangueja de novo. Aí o cara é ambidestro. É o Dembélé, né? Esse aqui, né? Ó. Ah não, TT. Ó, ele vai carregando com a perna esquerda. Ó, perna esquerda, perna esquerda, perna esquerda, perna esquerda, perna esquerda, perna esquerda. Domina. Aí tudo bem, tudo bem. Puxou com a perna direita, ok. Prepara com a direita. E aí adianta com a esquerda. Cruza com a direita também. É, a cabeçada foi maneira, né? Isso aqui é só pra exemplificar aquele lance do... Que a galera reclama muito, né? Que o jogador no FIFA não... Não sabe qual é a perna dele. E aqui é a grama mais perfeita da história do futebol, né? O grama da nova geração. Shadows. Caraca, agora você vê... Como a EA tá trabalhando o marketing desse jogo. Os caras gastam mais com o marketing do jogo do que com o próprio jogo. Enquanto a Konami ficava escondendo o futebol. Olha quanta coisa a EA tá mostrando. Pela primeira vez, né? Porque eles não mostravam coisa assim da gameplay, não. Eles sempre esconderam bastante também. Até o último momento a gameplay. Quando liberava a gameplay era com o Moore. Dá uma olhada ali na torcida. Caraca. Esses bonecos mulher do FIFA é uma foda, né, cara? Aqui, essa aqui é o que eu tava com o mesmo cabelo do juiz, né? Ah, o cabelo do cara apareceu ali e sumiu também. Tudo bem, isso aqui pra mim não influencia em merda nenhuma. O maluco tá com... Ah, não, não. É outro cara. Primeiro, o mesmo cabelo do cara, né? Pra mim essa porra não influencia em nada. Mas caralho, é muita mulher na torcida do FIFA, cara. Bom, quando eu apareci aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, cinquenta e cinquenta. Cinquenta e cinquenta. Isso aqui é a torcida do Borussia Dortmund, não tem um louro, filha. É opressão demais botar um velourinho na torcida do Borussia, né? Eles tão trabalhando muito... Mulher líder de torcida, ó. Ah, mulherada líder de torcida no Real Madrid. Ó, mulher ali do lado de skate, sensacional. Ó, o Ocelotti. Pai do BR. Japonês limpando a parada. Indiando na câmera. Caraca, e outra coisa. Esse narrador em inglês... Eu sei que a maioria das pessoas jogam com o narrador em português aqui no Brasil, né? Mas esse narrador em inglês é um lixo, cara. Eles trocaram essa porra no FIFA 19, eu acho. O narrador era tão bom. Aí, árbitro aí, feminina. Ah, moleque. Agora não é só mais árbitro genérico masculino, não. É genérico masculino e feminino. Olha lá, mó mulherão. Caralho, essa condução de bola é uma foda, né, cara? Olha esse domínio aqui também. Ah, isso é futebol feminino? Caralho. Porra, não tô entendendo. Que merda é essa, cara? Porque eu não tô prestando atenção aqui no que os caras tão falando, né? Mas, cara, tem mulher e homem misturado, cara. Aqui, mulher e homem. Olha o careca aqui. Caralho, tem uma mulher careca? Pode ser também. O FIFA não duvido nada, né? Mulher careca, mulher de bigode, nem o diabo pode. Que porra é essa, cara? Caralho, quem chutou foi uma mulher ou foi um homem? Meu Deus, é, a grama realmente tá muito bonita, né? Caranguejada, caranguejada, caranguejada de salar. Linda tirada de letra. Ah, mais naquele domínio ali, ó. Esse domínio aqui, ó. Foi do Kantê, né? Vamos lá. Cara, sei lá. Pra quem gosta, deve tá... Mulherada, mulherada na torcida, filho. Torcida só de mulher, essa porra, cara. Caralho, é muita mulher, maluco. Ah, é. Representação da torcida do Atlético de Madrid. Atlético de Bilbao, né? Galera, não pode botar o Bilbao ali, né? Mas o Atlético de Madrid vai. Atlético de Bilbao até processa a EA. Ó o Endigo. O Endigo. Caralho. Ah, mas isso aqui também. Isso aqui é reclamar demais, né? Do dedo do Endigo passar por dentro da bola, né? Um japonêsão do mochila cheia. Malvadeza. Ah, isso aqui foi maneiro, né? Mas nunca tem essa porra, né? Adiantou a bola de esquerda. Isso aqui foi maneiro. Caralho, maluco. É muita mulher na torcida, cara. Tem uma criança aqui também, mulher. Caralho, muito doido, né? Quanto é qual foi a velocidade desse chute? 120 quilômetros. A mulher tem um chute de 120 quilômetros, cara. Me mostra isso daí no futebol feminino. E mesmo as stats quando jogando o gol. Então é realmente só uma forma de fazer isso parecer um momento mais dinâmico e compreendente quando jogando. Bom, você definitivamente vai ver isso nas minhas sociais, porque eu sou louca e eu sou orgulhosa quando eu venho meus jogos de FIFA. Tony Cross. Ah, essa aí foi aquela jogada que eles já mostraram, né, outra vez. Igual o Andrade fez essa porra em cima do Adriano, lembram? 2009, no treinamento do Flamengo. Rede, rede mais perfeita do mundo também. Física da rede, parece que, parece que água. É o M. Mbappé de rosa. Hum, essa jogada aí até que foi bonitinha, né? Deu um toquinho na saída do goleiro, né? Maneiro. Cara, que... Meu Deus, que... Meu Deus do céu! Foda-se a física, né? Foda-se. Foda-se a física. Esse aqui é o Bryce jogando. Caralho. Olha lá, a bola pega a velocidade. A bola, tipo assim, ela não sai do pé do jogador numa velocidade. Ela vai pegando a velocidade. Olha lá, vai acelerando a bola. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caraca, essa imagem aqui, desse campo, tá muito bonito, cara. Muito bonito, muito bonito mesmo. Essa imagem aqui, essa paleta de cores... Tá maneiro. Olha como é que foi maneiro quando o cara chuta. Cara, homem e mulher misturado. Que cara, que desgraça, cara. Que desgraça é essa? Os caras misturaram homem e mulher. Eu acho que esse modo aqui é aquele modo que dá pra você... O ProClubes, né? Eu não tô prestando atenção nos caras que estão falando, mas olha. O cara vai chutar, ele vai girar depois, ó. Maneiro, né? Qual a goleira? Caralho, que coisa ridícula, maluco. Que coisa ridícula. Os caras misturaram homem e mulher mesmo no futebol de campo, cara. Caralho, isso aqui já... Cara, FIFA já não é mais sobre o futebol há muito tempo. Há muito tempo. Os caras não estão nem um pouco preocupados com a porra da gameplay. Com a realidade. Não estão nem aí pra essa porra, cara. Agora parece que vai ter um monte de coisa. Explicou naquele último vídeo que eu fiz questão de não prestar atenção. Você vai poder... Vai ter coisas extra-campo. Você vai poder comprar casa, eu acho. Carro. Vai poder visitar o jogador no... O técnico vai visitar o jogador no hospital. Caralho, olha, cara. Essa porra foi o Mu que pediu pro Zaro. E o Zaro deixou tudo pronto lá antes de sair pra EA. Antes de sair da EA. Cara, como é que pode, cara? Como é que pode? Mas assim, o futebol já não era mais o que chamava a galera pro FIFA há muito tempo. Era porra de ficar abrindo o pé que o caralho. Agora o cara vai ter uma vida extra-campo. Vai ter o Brian dele, né? O jogador marginal lá do Mu. Que assaltava, usava droga. Cheirava cocaína, matava os outros. Traficava. Durante o dia e a noite ele arrebentava lá no Los Angeles Galaxy. Não viu a série do Brian, não? Dá uma olhada lá na série do Brian. Novas celebrações, cara. Em vez de acabarem com as celebrações que eu peço há anos. O cara bota mais. Nova agora. Novas celebrações. Sensacional. Uma mulherada na torcida, cara. Caralho. Mulherada, aqui, aqui. Caralho. Meu Deus do céu, cara. Um moleque aqui no meio, ó. Caralho, é muita mulher, filho. Tem mais mulher do que homem na torcida, cara. É muita mulher. Muita mulher. Até o gordão do Dusk Falso tá aqui, ó. E aí, Ature? Cara, é... Mais uma vez, né? Sei lá. Se vocês quiserem que eu continue trazendo esses vídeos do FIFA. Pra gente continuar dando uma olhada aqui nas paradas. Coloca aí nos comentários. Mas eu não tenho nem mais interesse, né? Já vi a gameplay. Já sei como é que vai estar. Me parece que tá um pouquinho melhor, sim, do que os outros. Tem algumas coisas novas. Só que, cara... Cara, uma malvadeza tá aqui, ó. Uma malvadeza aqui na torcida do Chelsea. Foda, filho. Caralho. Porra, é muito doido isso, cara. A mulher segurando a bandeira. É... Porra, sensacional, cara. Mulher líder de torcida. Indiano cameraman. Japonês que limpa o estádio. É muita diversidade pra mim, cara. Muita diversidade pra mim. Bom... Pra quem gosta... É um prato cheio. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí se você gosta do vídeo. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. Me siga lá na twitch.tv. Barra Louco Baltar. E é isso aí. Se for comprar um Playstation 5 pra jogar o FIFA, ele ainda tá disponível lá na Amazon Modelo Mídia Física. Beleza? Tamo junto a nós. Um grande abraço. E até a próxima. Fui. E aí